Sinto-me honrado por receber este prémio, mas para mim o futebol é um jogo coletivo, portanto é um prémio coletivo, para mim mais do que um prémio individual é um prémio coletivo, um prémio coletivo para toda a gente que trabalha no clube, desde o staff, desde o pessoal que trata a relva, desde os roupeiros, os jogadores, toda a gente no clube, este prémio pertence-lhes e mereceram. Agora o mais importante é estarmos já focados no próximo jogo, porque o próximo jogo, o passado já passou, o jogo com o Itiado já passou, é importante agora concentrarmos no Raed, um jogo difícil, um jogo que vai exigir o melhor de nós, que vai exigir também dos nossos torcedores, dos nossos adeptos que venham ao estádio, que nos venham ajudar, que nos venham apoiar, porque o prémio também é deles, quer dizer que somos uma família e os prémios que recebemos são prémios para toda a família e quando precisamos de apoio, apoiamos uns aos outros, como família também, tanto a família do Xabaab, eu espero vê-la junta no próximo jogo contra o Raed.